O secretário de Estado americano John Kerry elogiou o dia de conversas com o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, e com o chefe do executivo, Abdullah Abdullah. Kerry ressaltou que os encontros foram produtivos e provam os laços profundos entre Washington e Cabu. As produtivas reuniões ressaltam a natureza duradoura dessa amizade entre os Estados Unidos e o Afeganistão e o quanto temos crescido nesse aspecto, ainda mais depois de 14 anos de sacrifício compartilhado. O secretário americano de Defesa, Ash Carter, também esteve nos encontros. Os Estados Unidos mantém um firme compromisso de uma parceria estratégica forte e duradoura com o Afeganistão. Segundo Carter, o governo pretende solicitar recursos para 2017 de modo a garantir que o efetivo militar no país seja mantido em 352 mil homens. Já sobre as tropas americanas no Afeganistão, o presidente Ashraf Ghani declarou que o número é uma decisão de Barack Obama. Atualmente, pelo menos 10 mil soldados americanos estão no país asiático. ades. Obrigado, mano. Obrigado. Obrigado.